Olha ali a conta do aninho ali, gente. Tá, vai mostrando tudo, filha, que tem de diferente. Olha, agora tem uma hamburgueria. Hamburgueria. Ah, no lugar do shopping, é só o hambúrguer. É. Shopping, cinema. Beleza, e quem não é inscrito, já se inscreve no canal. E deixa o like, like, like. Estamos quase chegando aos mil likes, hein? Faltam 50 likes pra chegar aos mil. Olha, que legal, filha. E no lugar lá da hamburgueria mesmo, da lançonete, tem o quê? Não sei. Mostra tudo. Olha, tem até carne, queijo, nossa, quanta coisa, alface. Que legal. Nossa, gente, olha quantos aninhos entrando aqui. Nossa, você tá com chat de peixe. Galera, ela tá com chat, vocês estão vendo aí, né? Nossa, gente, olha quantos aninhos. Tudo aqui é anôninho que tá vindo atrás da gente. Tudo, tudo. Vem, aninhos. Caraca, invadimos a hamburgueria. Boa. Tá, tá, tá. Ah, e tem a lançonete normal ali, ó. Eu quero ver. Olha, eu tô... Ah, o estúdio de TV é no lugar do aeroporto, ó lá, ó. Ah, é. Eu quero ver todo mundo com banana na mão. Olha, que aí também é lá embaixo, filha. Esse é um book review genérico, é isso? É. Ah, e o quê? O estúdio de TV, onde é? Tem até o escritório. Tem computador. Mas esse não tem menu, né? Pra trocar de rosto, nem de roupa, nem nada, nem isso? Nada. Tá. Não tem como... Esse é só o roleplay, só. É, só pra... Vamos ver se mudou alguma coisa. Um salve e um beijo pra todos que estão acompanhando a nossa live de sábado. É, exatamente. Feliz bom... Bom fim de semana pra vocês, né? E as casas? Boa. As casas? Será que tem casa? Não. Eu não sei. Bom, ali... Nossa, gente, olha isso. Quanta fila de naninhos, mãe. Olha. Quanta fila de naninhos. Olha lá. Vou pulando. Porque ninguém pode pegar skate, não pode pegar nada, nem nada. Parece, sabe o que, gente? Dia de São Paulo e Damião. Olha lá. Ih, o pessoal tá ali em cima. Você também tá? É, a Mariana que tá ali em cima. Turb TV. E o motel não é nada? Esse telhado lilás aí? Acho que não tem os quartos, não. Tudo vazio. É. Eu quero ver o desafio de todo mundo. Me procurar. Eu me escandei e... Ah. Banana na mão. Desafio da banana na mão. Quem gosta da Mariana, procura essa banana. Bata na. Vamos então pro... Procura ali, filha, as diferenças. Nossa. Cadê a, cadê a pessoa? Lanchonete, lanchonete. Olha, vai fazer. Olha, agora tem a máquina de café. Já tem no outro também. É, mas... Não tem a geladeira. Tiraram. É. E também tirou a porta. Isso. Tirou a porta e a vassoura. Nossa, é uma invasão de naninhos. Meu Deus, gente. Naninhos, punidos. Caraca. Caraca. Vai com cara. Boa, naninhos. Gente, isso tudo é só naninho. Gente, imagina gravar uma história assim. Era uma vez... Os bananas, aí, todo mundo falando. Bananas, bananas, bananas. Filha, aparece você. Filma você. Era uma vez uma menina de chapéu segurando uma banana. Mas foi um encontro pela internet e falou, olha, eu vou estar segurando uma banana. Aí todo mundo do restaurante chegou segurando uma banana. Não, gente, tem pessoa bugando no teto aqui. Vai lá, filha. Vai lá, filha. Vai lá pra fora. Ai, se eu consegui ir lá fora. Ih, meu filho. Sim, galera. É. Entra pelo meu perfil. Não, gente, ainda tinha pessoa aqui fora. Isso. Vamos pra outro lugar. Se ainda estiver aberto, entra pelo meu perfil. Caralho Vasco 84. Aumentou o tamanho, não? Não. Não. Filha, vai pra lá pra uma sorveteria. Vamos ver se mudou alguma coisa no mercado. Cuidado, cuidado pra não cair no buraco, hein. É, vamos... Nossa, gente. Vem, Daninhos. Vem, Daninhos. Nossa, não dá nem pra andar direito. Não, avisa aí pra não cair no buraco, hein. É, galera. Ai, já teve gente que pulou lá. Não mudou nada ali. Deixa eu ver. Dá pra 100 pessoas nesse Brookhaven aqui. Ah, dá pra durar. Ó, o salão. Tá diferente. Não tem o negócio de pintar o cabelo. É, tirou algumas coisas. É. Ai, gente. Deixa ela sair, gente. Gente, olha isso. Tá um mapa inteiro praticamente. Corre, Mariana. Corre. Olha aí o clube. Olha aí o clube. Esse clube é caído, hein. A sala do prefeito é um escritório só. Ah, aqui não dá nada. Não dá nada. Salão de jogos. Salão de aniversário. Ah, é uma super casa ali em cima. Vamos lá ver, filha. Também. Pera aí. Ela tá mostrando por baixo, papai. Ah, tá. Olha lá. O clube. Ih, tá dito. O clube. Tá em construção. Galera, vamos chegar aos mil likes, hein. Pelo menos. Mano, faltam 16 só. Bora, 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 bora. E quem não é inscrito, já se inscreve no canal. E para entrar nesse jogo, basta entrar pelo meu perfil. Mesmo quem não é meu amigo. Meu nick é o Léo Vasco 84. Tudo junto. Se ainda tiver a vaga nesse book rave de 100 pessoas. É verdade. Meu Deus. Parece clube lotado. Parece clube da vida real. Nossa, é uma discoteca super, né? É? Cadê, gente? Eu vou tentar sair agora, né? Banana. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O pessoal gosta de falar banana, banana, banana. A gente tá aqui, ó, filho. Tem uma galera... De onde? No lugar do prefeito. Ah, tá. Olha aqui. Vai bugar o jogo, hein? Eu só escrevi. Bananas, 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 bananas. Sem parar no chat. Meu Deus. Nossa senhora. Vamos embora, filho. Ali em cima da casa. Bananas. O que mais? A gente tem do outro lado. Só mostra assim. A polícia tá a mesma coisa, tá? Ah. Vamos embora. Gente, olha. Essa fila inteira. Correndo. É correndo até... Isso porque não tem licença. Se coubessem mil, teria um mil. É mesmo. Imagina se desse duzentos mil. Olha, mas o casarão aqui tá todo. Olha, imagina se desse duzentos mil. Vem cá, só tem essa casa no jogo, é isso? Acho que só. Só, só tem essa casa no jogo. Vamos gerar, entrar? Vamos gerar, entrar? Ó, a casa é mais bonita do que do brinquedo. Caramba, ataque na casa. Olha, vamos fazer um tourzinho. Linda, gostei da mobília. Sofá branco, gostei. Vamos invadir a casa. Não tem a piscina. Não tem a piscina. Olha, tem como ligar a TV. Ligaram a TV. Um monte de banana na mão, hein? Olha, tem sinuca, amor. Maneiro. Quer gostei? Bananãs, bananãs. Ó, tem um barzinho aqui com churrasco. Adorei essa parte da casa. Ui, gente, meu Deus. Só não tem a piscina. Todo mundo com a banana na mão. Onde é o de roxo? Amei. A casa é o melhor do jogo. Ai, meu Deus, gente. Não consigo sair. Nossa. Pode, filha, pode. Tem outro andar aqui em cima? E aqui é o quê? Drupolim. Não. Sei lá o quê? É o quarto do... Maneiro, outro quarto. Olha o telão, outro quarto. Olha esse quarto, gente. Olha o da Mariana, o quarto da Mariana. Bonito, bonito. Gente, a senha. Esse aqui dá pra ficar sentado nessa cama. Dá pra tentar. Já tive uma ideia, tive uma ideia. Ai, gente, meu... Tenta vir no outro quarto, filha. Tenta vir no outro quarto. É, a guerra do maninho. Ah, nossa, esse aqui é o quarto do pai, da mãe. Maneiro, né? O quarto. Olha o telão, gente. Olha o telão, legal. Os outros jovens não tem que ver o jogo no quarto. É, não tem. Eu que adoro uma televisão no quarto. Ai, meu Deus. Ai, eu vou ter que pular o muro. Eu vou pular a janela. Ah, mas vai arremotou. Banana. Banana, banana. Gente. Meu Deus. Tadinha, a manhã tá presa. Pula. Pula. Pula pela janela, filha. Pula. Esmagada por naninhos. Por bananas. Esmagada por bananas. Ai, eu não consigo pular. Esses outros dão igual banana hits. Bananas, bananas. Vou pular aí, então, pela parada. Vai, filha, foge. Fugiu. Aê. Vai por outro lado, filha. Aperta o número 3, filha. Vai com a banana na mão. Ó, mil likes, hein? Boa, galera. Ó, valeu. Isso aí, naninho. Não economizem nos likes, hein? E nem em se inscrever no canal. Se inscrever. Também. Leve o telefone da mamãe, se inscreve. O telefone do papai se inscreve. Dá like também. É mesmo. Olha aqui, gente, olha. Terrenos com espaço pra piscina? É, não tiraram. Com garagem ou... Piscina. Nossa, só tem muitos famílios. Que mais que tem? Olha lá, fazenda. Não mudou nada, o celeiro. Tá. Uau. Será que o hospital mudou? A creche mudou alguma coisa? Vai lá pra creche, filha. Desce ali, ó. Tá. Corre, filha. Corre. Pra eles não te pegarem. Corre, filha. Corre. Corre. Ficou todo mundo lá. Ih, tá vindo. Tá vindo. Mostra, filha. Filha, fila de mania. Anote o Royale. A banana tá mudando. 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 Bem-vindos aos novos naninhos. A força dos naninhos. Será? Jamais será vencida. Sim. Olha, os likes subiram direto, hein? 1021. Boa, naninhos. Vai ser até nossa meta. Star Wars. É, a força esteja com vocês. A força dos naninhos. Aí, tadinha, que eles estão junto comigo aqui. É, afan. Mariana tá indo pra creche, hein? Vamos pra creche. Eu até falei no jogue. Ah, vou escrever também. Vamos. Vê o que mudou na creche. Creche. Nossa, gente. Pula, naninho. Pula. Pula, bananas. Pula. Bananas. Ih, tem uma menininha aqui. Imagina a creche como é que vai ficar agora. Se fosse todo mundo pequenininho. Nossa, já pensou? A invasão. A creche não mudou nada. Caramba, já pensou, gente? Meu Deus, gente. Meu Deus. Vai pra escola, filha. O ataque dos zumbis. Já pensou se desse pra transformar todo mundo em verde? GT, zumbi. Ai, transformou todo mundo em banana. E pior que tá todo mundo segurando a banana. Não, não é? Não, não é? É. Não é mais fina. Escola. O pessoal tem pequeno print. Mas, gente, quando eu fico parada, todo mundo fica igual. Invade na frente. Não dá nem pra aparecer a minha personagem. O personagem de vocês, né? Sim. Olha, sala de aula não mudou nada. Vamos invadir a sala de aula. Ai, meu Deus. 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 Ai. O que vai sair agora? Saiu? Não. Ai, consegui agora. Nossa. Tá subindo, filha? Bananas? Bananas? Tem que ir todo mundo na quadra. O que era isso aqui? Aqui era o negócio da pintura, né? Não, era o banheiro. Olha aqui. Olha. Aqui era o negócio da pintura. Ele virou uma salinha. Aqui não mudou nada. Olha a lanchonetezinha aqui. Aqui era os banheiros, as casas e os banhos. Olha o palco como mudou. Caraca, é muito lotado. Vamos aqui no palco, gente. Cadê o palco? Aí, aí. Ah, tá. Caraca. Nossa, gente. Nossa, vai lotar o palco, hein? Olha isso. Bananas, 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 bananas. Então, vamos embora. Bananada pulando, hein? Bananada pulando, hein? Bananada. Bananas, bananas, bananas. Tá tudo ruim. Como é que faz? Ah, tirei a certa aqui. Print Mariana. Bananada. Fala oi pra galera que também não entrou no jogo, mas tá assistindo. Oi, galera. Nossa. Oi, galera. Beijo pros que estão jogando e pros que estão assistindo. Isso. Sim, gente. Vamos pra quadra, pra quadra. Agora, infelizmente, já deve estar com 100 bookrave aí, né, filha? Esse bookrave. Exatamente. Porque, mas ela tá colocando aí o meu nick, que é o Vasco 84, que meio que não é meu amigo. Meu perfil é aberto. Não, pai, pai. Tá todo mundo com você. Hã? Tá comigo? É, tá separado. Ah, tá. Então vamos. É que eu tava olhando lá no YouTube. É, mas tem bastante gente antigo mesmo também. Nossa senhora. Muitos naninhos. Olha, tirou o negócio, olha aqui, ó, a rede de basquete. Ah, tirou? Só tem o quadrado, só tem o espaço. Não tem as bolas. Uau, deixa eu escrever aqui, escola. E o lago? Será que tem um lago, filha? É, cemitérios, aqui. Deixa eu ver lá. Deixa eu ver lá. Aqui, o traio pelos fundos, olha lá, ó. Ah, tá. E não tem o lago. Eu não tô vendo. Tô vendo a barraca de praia, mas não tô vendo a água. Vai, filha, pula. Pula pra lá, filha. Nossa. Ah, e vamos jogar um futebol? Não tem bola, não tem bola. Tem bola aqui, filha. Ah, de futebol tem. Mas não tem como pegar a bola. Não tem como pegar, é só efeite. Nossa senhora. Narinhadas, olha lá os narinhadas. Vira pra trás, filha, câmera, pra o pessoal de casa ver. Tá bom. Narinhadas, vira. Bonitinho, né? Nossa, gente. É bonitinho. Caraca, olha isso, mãe. Muitas, ó. Bananas, bananas, bananas. O ataque das bananas. O lago secou, gente. O lago secou. Tá tanto... Esse Brookhaven não chove, por isso... É. Por isso secou o lago. Ah, vou lá em cima ver se tem os drones, filha. Na montanha. Gente, o lago secou. Tem, pai, tem. Eu tô vendo daqui, ó. Tô indo lá em cima. Mô, vamos fazer clickbait. Gente, o lago de Brookhaven secou. Foi atacado pelos naninhos. Olha lá. Bebam um balinho d'água. Secou. Caramba. Tá pra fazer um vídeo mesmo, assim. Tá subindo também, filha. Tô. E os naninhos tão subindo? Tã, tã. Tã, tã, tã. Mas aí, gente. Outro player, quantos naninhos. Só vou falar uma coisa pra vocês que estão ouvindo, hein. Comentem aí, hein, quem é que fala assim. Se eu tivesse aí, eu matava todos esses naninhos. Uau. Naninhos feios. É, pô, não dá pra pegar? Não dá pra pegar. Claro, aqui não dá pra pegar só banana. Só bananas, bananas. Nossa, é isso, pai? Com os nininhos subindo. Caramba! Meu Deus! É isso? Bananas, bananas. Ai, ai, vocês vão ver que engraçado. Ó, comentário. Babá malvado, babá do crime, babá do crime. Boa! Boa! É isso aí, não esquece meu nome não, hein? Vou pegar vocês. Ih, gente. Olha só, meu Deus. Gente, eu nunca joguei com tantos meninos assim. Caramba! E tinha mó galera esperando pra gravar com você. Ai, tem mó galera na fila de espera tentando entrar também, doitados. Nossa! Vamos tentar fazer uma torre. Tenta pular, filha, ficar pulando. E até lá em cima. Ô, quem botou tadinha da praça em água. É. Ui, voei um pouco. Conseguiu? Conseguiu voar um pouco. Voou? É, voou assim. Mas se fizer uma pirâmide de naninha, tu vai lá no céu, filha. Meu Deus, gente. Isso é muito legal. Então vocês estão no ponto mais alto do Brookhaven, é isso? Sim. A gente pode tentar fazer uma fila pra ver até onde chega. Ah, não vai fazer porque eles nunca querendo chegar nela. Ah, é, não vai ter como, né? Gente, vamos ter aí uma live por aqui, né? Uhul! Mas então, gente, espero que vocês tenham gostado da live. Se vocês gostaram, deixe seu like. Obrigada a todos os naninhos que estão aqui, né, filha? Sim, os que estão, principalmente os que estão participando no chat ao vivo. No chat, exatamente. Com certeza. Os que deixaram esse montão de like. Montão de like. E a gente ama vocês. Muito obrigada pelo carinho, né, filha? É, exatamente. Adiante. Então tchau, gente, uhul! Like, like, like! Valeu, gente! Beijo! Beijinhos! Tchau! Uhul!